No Concursando de hoje, eu vou mostrar pra você como é possível ter uma mente saudável e atingir a sua sonhada aprovação. Está no ar o Concursando. Eba. E pra falar sobre esse bem-estar, tanto para o Concursando, né, ou pra outras pessoas que vão prestar outros tipos de concursos, você vai fazer vestibular, prova do OAB, Enem, tudo que envolve sentimento, tudo que envolve energia, né, com motivo pra uma aprovação, né, pra uma coisa que vai mudar a sua vida. Conversar aqui com a Tânia Zambon, coach de equipes aqui do nosso Concursando, muito prazer. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E ajudar tanta gente a pensar que sim, é possível. Sim, é possível, Rodrigo. Então, como é que a gente pode trabalhar pra pessoa que está fazendo um concurso público, pegar esse pensamento positivo pra vida dela e colocar uma decisão, né, eu vou estudar e eu vou passar, né, isso é muito importante pra pessoa. Isso é, acho que é a tua autoafirmação, né, nós somos uma cadeia de emoções dentro de um corpo, de um frasco, ele reage àquilo que a gente pensa. Então, esse comando cerebral é muito importante. Não é assim, ah, eu vou viver pulando, feliz, não. Então, é sentir. Quando eu falo em concurso público ou qualquer outro tipo de, vestibular, por exemplo, você tem que querer aquilo ali, tem que estar concruente com aquilo que você quer. Essa é a primeira coisa. Tem muitas pessoas, ah, mas eu não sei se é essa faculdade que eu quero. Então, ele já vai estudar com uma sensação, entendeu? Então, nós temos o que a gente chama de neurociência da tríade, que é um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. O que é essa tríade, esse círculo? O pensamento que a gente tem, se ele for negativo, ele causa automaticamente em você uma sensação. Vou dar um exemplo pra você. Ah, hoje eu não tô legal, hoje eu tô triste. Então, automaticamente eu braço nos meus ombros, eu faço a protusão do abdômen, e eu tô num ritmo mais devagar. Isso, essa sensação, ela me traz um comportamento associado. E você sabe quem trabalha com concurso, a associação é muito importante, né? Simbologia, mapa mental, tudo isso vocês já conhecem como funciona muito bem dentro da linguística também. Então, quando você tem essa tríade, pensamento ruim, que não vai dar, não vou conseguir, não vou ser capaz, você vai estrando crenças. Mas nós não nascemos com essa crença. Nós nascemos um bebê lá, chorão, que só queria engatinhar, puro, né, na nossa ingenuidade, e foi instalado essas crenças. Não dá, não pega isso, você não pode. E às vezes é uma coisa inocente de mamãe, papai, mas que você... Carrega pra vida, né? Carrega pra vida. Então, esse pensamento, não dá, não pode, ele cria uma sensação, um sentimento, uma emoção, né? Perdi um amigo. Perdi um amigo, a sensação é de tristeza e eu tenho uma ação, eu não consigo ficar pulando aquele dia. Então, esse círculo vicioso tem que ser transformado. Círculo virtuoso. Pensamento no que você quer. Eu vou passar nessa foda dessa prova. Eu vou arrebentar, eu vou fazer. Hoje, só hoje eu vou estudar às 22 horas, às 24. Tem esse pensamento, você cria uma sensação. Não, eu posso? Eu posso fazer. A sensação de uma mente saudável, né? Exatamente. Por isso que eu falo muito, vigia a tua mente. E uma pessoa feliz, ela vai ter atitudes? Feliz, ela vai sentar naquela cadeira com propósito. E eu vou fazer isso aqui funcionar, porque se você não passar nesse concurso, outro vai passar. Se você não levar essa fatia, outro vai comer esse bolo. Então, que seja você. Assumir isso, querer e a partir de agora pensar positivamente. Não é só, ah, eu tenho pensamento positivo, eu tenho. Não. Então, é carregar uma frase, exatamente. Porque não adianta tu sonhar se tu não planejar. Tem que sentar, otimizar o teu tempo, cuidar do corpo. Uma hora de caminhada por dia, para quem faz prova, é fundamental. Libera, faz vasodilatação. E com isso, o teu cérebro oxigênio é melhor. Isso que eu ia te perguntar. Você fala muito, né? Eu estava lendo sobre o teu trabalho. Você fala muito sobre a máquina humana. Então, para o pessoal que está assistindo o concursando, qual a importância dessa máquina humana? Que é um coletivo, né? De coisas que você precisa colocar na tua vida para poder ter esse resultado positivo. Exato, né? Você tem uma bomba aqui que bate 100 mil vezes por dia, que é o coração. É uma peça do teu corpo. Que a gente não percebe. Que a gente não percebe. Nós estamos conversando e ele está tocando aí direto para você, né? Agora, diz para ele, aumenta aí as batidas. Você não consegue fazer isso. Ele tem todo... Agora, se você fechar seus olhos e pensar numa coisa triste, horrorosa, as batidas mudam. Então, como a mente, ela inclusive interfere no meu corpo, né? Numa batida de um coração. Então, você imagina uma prova do vestibular. Que dá o branco, o famoso branco que todo mundo é... Eu sabia a página do livro, mas chegou no dia da prova, não saiu. Então, essa gestão emocional, ela passa pela gestão física. Uma boa atividade física. Não é porque eu estou estudando para concurso que eu vou ter que me enclausurar, ficar fechado. Porque tem uma coisa que é muito importante, viu, Rodrigo? O nosso cérebro, ele para armazenar 100% com qualidade, são 40 minutos. Passou dos 40 minutos, a maioria não sabe disso. Estuda duas, três, quatro horas. Ele entra num estágio que ele não tem mais assimilação como os primeiros 40 minutos. É tipo a TV, depois de um tempo ligado, entra naquela tela de descanso, ali, já não transmite mais nada, né? Perfeito. Então, o que é a dica que eu dou? Faça quebras de estado. O que é quebra de estado? Levanta, vai lá, liga um som, volta, toma água, senta de volta, mais 40 minutos. Mas bota no cronômetro, 40 minutos, parou? Stop. Pega o cachorrinho, leva ali, dá uma passeadinha, volta. 40 minutos. Porque daí, quando você retoma, ele tem que trabalhar de novo em prol daquilo, e ele vai assimilando mais forte, mais forte. Então, a dica é não estudar direto. Tem gente que leva 8, 9 horas. Não grava. E aí, o sistema de programação neuromotor, ele não vai conseguir reter aquilo com qualidade. Outra dica que eu dou bastante, que eu gosto de dar nessa área, é associar com os 5 sentidos. Com o que você cheira, com aquilo que você vê, com aquilo que você... Associar o teu estudo, toda a parte associativa. E isso é importante porque nós somos formados por significado. Se eu te perguntar agora, lembra do que aconteceu em 11 de setembro? Sim, de 2001. E 11 de agosto? Não. Então, nós associamos. Fica na minha hora. Então, tudo aquilo que eu puder associar com datas, com momentos, né? Seja dentro do padrão do estudo ou na sua vida, é a mesma coisa se eu te perguntar. Dois dias atrás, você lembra como é que estava a posição dos teus sapatos no quarto? Não. Mas se você tivesse há dois meses atrás, entrado nesse quarto, e tivesse um rato dentro do teu sapato... Você ia lembrar, com certeza. Você ia lembrar. Então, sempre se utilizar de coisas assim, ó, bruxas, loucas, sarcásticas, associativas, que isso ajuda você a estudar e ele torna mais leve o estudo. E o cérebro não gosta de pressão. Ele gosta de coisas coloridas, alegres, utilizar as paredes, o que for. A marcação do texto também, né? Há controvérsias. Antigamente se dizia para marcar o texto. Hoje já se tem uma nova linha de pensamento que não tem tanta resolução como você pegar e fazer as associações. Colar uma figura. Vamos dar um exemplo. Se você me perguntar quem foram os presidentes da Constituição depois, em 1988. A gente sabe que foi o Collor, o Sarney, o Lula. Collor, colorido. Bota uma tinta, né? Para associar o Lula. Sarney, bota um cachorrinho sarnento ali. Lula, bota o bichinho Lula. Então, você associando isso, você vai gravar muito mais uma informação de 1988, que pode ser chata, Constituição. Puf, ela veio. Então, trazer leve, trazer leveza para o estudo, se é aquela pressão violenta que a prova até aí tem que passar. Não, isso vai te prejudicar. Porque faz vasoconstrição. Vasoconstrição diminui a oxigenação cerebral. E cria ações químicas dentro do teu corpo, né? E cria toxinas. Então, a gente tem que fazer a prova com colorido, com felicidade e bem leve. Eu queria falar contigo sobre o PNT, que eu não vou arriscar falar, mas que é uma programação que eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona, porque, além do mais, é uma coisa que também pode ser útil, né? Para quem está estudando, se prepara, ou então para um novo objetivo de vida. Exato. A PNT, a Programação Neuroevolutiva Transformacional, foi ela que me fez chegar ao ranking número um do Brasil, ranking recordes, né? A gente teve em 2015 de coach número um do Brasil. Por quê? Ela me ensinou a me planejar mentalmente. Porque a PNT, essa programação, é tudo aquilo que traz a neurociência, a semântica da linguagem, que eu trouxe isso de fora do Brasil, com o Michael Hall, o Joseph Connors, os Diltz, Tony Hobbs, todo esse aparato eu trouxe para dentro do Brasil, mas não me bastava só aquilo, eu queria trazer a neurociência junto. Então, a minha formação é em ciências da saúde, todas as minhas especializações foram voltadas para isso. E é cinco anos atrás que eu entrei no mundo business corporativo, né? Por quê? Foi na UTI que eu descobri que as pessoas chegavam lá infelizes. E o maior arrependimento delas é não ter sido quem eu queria ser. Que a sua formação é... Fisioterapeuta. Trabalhei 20 anos em UTI, exatamente. Então, em parâmetros de ventiladores, etc e tal. E aquilo ali foi que me movimentou em direção a essa área da ciência, da medicina, essa área que traz o confronto humano, né? A realidade, Rodrigo, viemos de um buraco e vamos voltar para outro. Então, é esse trajeto que tem que ser bem vivido. E aí, eu acho que é isso que as pessoas não fazem hoje. Elas sobrevivem. Então, a PNT veio com esse cunho de criar a tua realidade, ter planejar, não só planejar, mas estruturar, criar os planos de ações e colocar de uma forma que você realize, que você faça. Metas alcançáveis. Metas alcançáveis, né? Atingidas. Se alguém quiser ter mais informação a respeito, pode entrar no site lá, que tem artigos sobre isso. Seu site é? TâniaZambon.com.br. Bacana. Muito legal, Tânia. Queria muito te agradecer. Eu te agradeço. Hoje foi um concurso um pouco diferente, mas que eu acho que leva muita informação para a pessoa que está... Vem aí, concurso do TRE, concurso do Pedro II, concurso do TRT. Tantos concursos que estão vindo por aí, as pessoas precisam desse tipo de ajuda. Rodrigo, só para finalizar, eu tenho um livro que eu escrevi em menos de 48 horas, que se chama Sim, é possível. Eu vou entregar para você, o Tânia vai trazer aqui para a gente. Sim, é possível. Um livro foi feito em 48 horas. E é o que eu digo para quem está fazendo vestibular. Se eu conseguir escrever um livro em 48 horas, eu emagreci 60 quilos em 4 anos, eu reconstruí toda a minha vida depois de 19 anos, e sim, é possível. Hoje a gente tem franquias em 4 países diferentes. Queria te presentear com ele. Muito obrigado. E ele vai virar filme agora, no segundo semestre, né? Com as mãos de Alex Duarte, um dos maiores diretores aí de cinema. E dizer para quem está ouvindo a gente, é possível. E se você não pegar essa vaga, alguém vai pegar, que seja você. Então está certo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito pela sua presença. Eu que agradeço. Se você não gostou do programa, deixa aqui embaixo o seu comentário. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e também no YouTube, barra. Degrau Cultural tem sempre muita informação para você. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até mais. Até semana que vem.